Tá aí galera, as miniaturas aqui de linha de transmissão e telecomunicações Telecomunicações, linha de transmissão, 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 telecomunicações Tá aqui ó, do Leo aqui ó, Paraná Do Eduardo aqui essas duas, Pernambuco Essa daqui ó, vai pro Paraná também Essa e essa Essas duas aqui vão pro Paraná Tá uma embaladinha aqui ó Essa daqui só não dá pra embalar aqui os isolador Mas o resto vai chegar perfeito hein Essa daqui tá faltando uma companheira Essa daqui vai pra São Paulo Quem quiser adquirir aí ó, sua miniatura Seja de telecomunicação Ou de transmissão de energia né A gente tá por aqui Fazendo sob encomenda Valeu galera Tchau 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 Tchau